Como é de conhecimento de todos, fomos obrigados a fazer estas obras para que ir ao encontro das exigências da Liga e também do próprio governo que nos exigiu que fosse executado. Estas obras consistem em fazer a setorização dos adeptos e dos sócios e ao mesmo tempo também a criação de novos acessos, a criação de bares, a criação também de casas de banho. Infelizmente todas estas obras foram feitas cumprindo rigorosamente o que é exigido. Infelizmente não temos adeptos. Eu acho que há aqui uma falta de consenso porque tantas exigências obrigando os clubes neste momento a ter despesas, além de que temos com o Covid, termos estas despesas num momento difícil para todos nós, mas se queremos estar preparados para que mais tarde, ou seja brevemente, estejam-nos preparados para que os nossos sócios nos possam acompanhar ao vivo no nosso estádio. Fomos cumprir as obras, cumprir rigorosamente o que exigiam e estamos preparados para que isso aconteça. Nós temos este projeto, é um projeto ambicioso que nós temos para executar. Já começou o campeonato sub-23, já começou o campeonato para a equipa B, em que utilizam a parte inferior da bancada, tivemos que criar soluções. Essas soluções foram criando contentores, balneários, cumprindo o regulamento exigido agora para as competições e depois também a base de trabalho para todos os funcionários que também trabalham do lado da bancada nascente para ter as condições que não falte também a possibilidade de poder desenvolver o seu trabalho com a sua competência que nos habituou. Estamos a cumprir rigorosamente todos os procedimentos, obrigar-nos também a reestruturar o nosso dia-a-dia, fizemos obras que fomos obrigados a fazer como género de conhecimento, circulação de pessoas, a situação de higienização permanente de todos os espaços e para já, graças a Deus, está a correr muito bem, mas sentimos que temos que cumprir mesmo e as obras que fizemos também foi um bem necessário, porque às vezes com estas exigências obrigamos também a mudar a nossa mentalidade e a nossa cultura.